E ao que parece, os Power Rangers vão morfar de uma maneira muito mais intensa do que a gente esperava. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal, que tem vídeo todo dia, dois, três, às vezes quatro vídeos por dia. É uma doideira. Não deixe de assinar esse conteúdo. Vamos lá, vamos falar de notícias! Power Rangers! Temos atualizações sobre a situação do reboot, do novo reboot, do reboot, do reboot, de novo, de Power Rangers. Power Rangers é sempre rebootado, mas depois revela que tudo é o mesmo universo, né? Então é rebootado e vai incluindo. Vai incluindo, vai ficando gigante, até apareceu um bilhão de Power Rangers diferentes. Mas, porém, contando com tudo, mais uma vez, Power Rangers será rebootado, dessa vez, nas mãos de Jonathan Antwistle. Jonathan Antwistle é um cara que é meio indie, que fez umas séries na Netflix, umas séries adolescentes, mas voltadas pro público mais maduro, pra um público mais adulto, como The End of the F World, e não estou bem quanto a isso. I'm not okay with this. E o que faz ele estar preparado para esse papel de recriar os Power Rangers fica um pouco nebuloso, porque na carreira dele não tem muitas coisas envolvendo produções especificamente para shows de adolescentes. O que leva a gente a pensar que talvez os planos do Jonathan Antwistle e da Hasbro para os Power Rangers, porque vou abrir um parêntese agora, porque os Power Rangers foram comprados pela Hasbro. Os Power Rangers agora, eles são uma propriedade semelhante aos Transformers, aos G.I. Joe. Inclusive, crossovers podem acontecer. E tem Power Rangers. Os Power Rangers, eles não tomaram essa ban, agora eles foram comprados pela Hasbro, e a Hasbro tá tentando ver como encaixa esses personagens no seu leque de opções. Como é Hasbro, né? Vender brinquedos e colecionáveis. Os Power Rangers já estão há 30 anos aí na roda, né? Os Power Rangers já estão há 30 anos aí morfando e desmorfando pra cima e pra baixo. Os Power Rangers já têm fãs de mais de 40 anos. Fãs com poder aquisitivo, fãs que querem ver conteúdo feito pra eles. Com a nostalgia toda, com toda aquela memória da infância que as pessoas adoram ter, mas que seja uma coisa mais voltada para essa demografia. E os Power Rangers sempre, com exceção dos quadrinhos, que são um pouco mais maduros, sempre foram show de criança. Nossa, como eu disse no vídeo anterior, não tem problema você gostar desse Power Rangers. Você pode assistir um show feito pra criança de 10 anos, não tem problema. Eu assisto vários. Mas, talvez, talvez, a Hasbro esteja pensando o seguinte. Olha, se eu faço esse programa aqui pra criança, só faço esse programa pra criança, eu tô perdendo uma demografia importante que eu poderia estar investindo. Num público mais maduro. E, talvez, o Jonathan Weasel, fechando aí o raciocínio, venha, não pra transformar Power Rangers em um conteúdo adulto, pelo amor de Deus, não é isso. Eles jamais vão perder esse filão de tentar conquistar novas gerações de crianças, que é onde tá a mina de ouro. Mas, talvez, adaptar algum produto relacionado a Power Rangers para um público um pouco mais maduro, um pouco mais nostálgico. Uma outra coisa que também está sendo esperada é que não tenham mais os live actions. Que Power Rangers se transforme em algo definitivamente animado. É uma expectativa de que não vão comprar mais os Super Sentai da Tuei. Porque Power Rangers funcionava assim. Eles gravavam, acho que você deve saber, eles gravavam todas as cenas com os atores em inglês, nos Estados Unidos. E, na hora das lutas de robôs gigantes, das coreografias, quando tava todo mundo de máscara, eram filmes japoneses. Eram filmes comprados no Japão e só colados no meio do roteiro, colados no meio da montagem do episódio. E aí tem várias coisas bizarras, porque, de repente, é VT, aí vira película e volta a ser VT. Outra coisa era a famosa Ranger Amarela, que era homem no Japão e era mulher na série. Então, falando da primeira temporada. E aí ela, como é que era? Ela usava a saia. A Ranger Rosa usava a saia, mas de amarela não. Em alguns momentos você podia até ver o dente de sabre do tigre. Mas não vão usar mais. Não querem mais usar, fazer essa gambiarra de comprar o episódio pronto, tirar um pedaço e enxertar ali. Aí duas opções. Ou eles vão bancar tudo. Aí tem que ver se a Hasbro estaria disposta a bancar esse investimento. Ou o que a maioria das pessoas está apostando que Power Rangers vai virar conteúdo animado. nas mãos do Jonathan Twist. Ele vai fazer animação. Animações de mais variados estilos. Aí pode ter aquele traço Cartoon at Work para as crianças. Aí pode ter um traço mais refinado, mais voltado para um anime, para adolescentes, adultos. Pode acontecer um monte de coisa. Não sabemos nada ainda, mas as especulações e as ideias que estão surgindo e as possibilidades são essas. De que Power Rangers pode se transformar em uma série animada, como é G.I. Joe, como é Transformers, como uma eventual versão em cinema, em filme, pontualmente ali, como foi feito há poucos anos atrás, um filme de Power Rangers tentando reviver, mas o filme não foi bem e acabou falindo de novo. E aí houve a compra da Hasbro, agora eles vão tentar ver o que faz com essa franquia, como é que faz essa franquia continuar dando lucros, como, aliás, Power Rangers sempre foi algo muito lucrativo para todo mundo que teve a conta na mão. A proposta deles é realmente reimaginar todo o universo Power Rangers em filme, em televisão, em animação. Power Rangers em filme, em filmes e em televisão ou em streaming, que também a gente sabe que o streaming está vindo forte, reforçado por esse ano que nós tivemos muita gente em casa, criou um novo hábito, criou um hábito mais constante, mais forte de assistir conteúdo em casa. Muitas pessoas viram que é muito mais confortável assistir um filme em casa do que ir ao cinema. Muita gente conheceu o novo serviço de streaming, novas formas de detenimento caseiro, teve que descobrir, foi obrigada a se adaptar a novas formas de detenimento caseiro e eles apostam que se eles colocarem mais esforço ali, as pessoas ficam. E aquilo ali é uma fonte de lucro que vai totalmente para a empresa. No cinema você precisa dividir o lucro com as exibidoras, no streaming não, no streaming você é dono do cinema e é do filme, e é muito mais lucro. Então está todo mundo correndo atrás desse novo filão, a Disney, a Warner, a Amazon, está todo mundo atrás. Netflix. Acho que sempre foi, né? É o negócio da Netflix. Mas talvez Power Rangers tenha uma nova vida e seja reimaginado realmente como conteúdo de streaming daqui para frente. E é isso que eu queria adiantar para vocês aqui, essa notícia. E eu vou ficando por aqui, mas eu volto em breve com outro assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas. Continua acompanhando nossos vídeos. Vão aparecer agora conteúdos antigos para você continuar atualizado aqui no canal. Não vá embora. Fica mais um pouquinho comigo. Até logo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho